Oi galera, estou aqui no Hugo Confecções, sucesso de Itapoca, líder de venda Este é o cara, é show papai, tamo junto misturado, Hugo Confecções, sucesso de Itapoca Há mais de 40 anos no comércio, líder de venda, este é o cara, viu Este é o cara de Itapoca, é sucesso, é show, tamo junto papai Hugo Confecções, é show, barrigudo oficial aqui Cuida galerinha, Hugo Confecções, sucesso de Itapoca, este é o cara, viu Está de folga hoje, está de folga hoje, é show papai Hugo Confecções, sucesso de Itapoca, é show papai, cuida Só tem uma hora hoje, feriadão de São Sebastião na Itapoca, é show papai, tamo junto misturado Pode vir que dá tempo É show, valeu